e aí oi 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 galera a cara de sono muito Ele tá muito frio, vocês não fazem ideia, ah meu Deus, acerta a vida, vamos lá, a blusa. Então vamos lá, olha a novidade útil, para quem me segue lá nas redes sociais, já postei um vídeo algum tempo atrás, mostrando o que tem aqui dentro, porém como eu perdi o meu celular, eu acabei perdendo o vídeo, perdendo tudo, então vamos lá, refazer, mostrar, fica a dica aí para você, quer nos seguir, quer nos conhecer um pouquinho mais, saber novidades do que vai acontecer no canal, olha, o Instagram, elionai1976, é mesmo para o Facebook, é mesmo para o Kawai, tô lá, a novidade chega lá primeiro, é hora do unboxing. Bom galera, tá aqui ó, um drone, é isso mesmo ó, na realidade é um mini drone, esse modelo aqui ó, eu comprei na loja americana no final do ano, então tem bastante tempo, consegui fazer alguns treinos com ele quando tá fazendo vídeo, é um modelo MSI525, duas baterias, câmera wi-fi, câmera wi-fi, tem rastreamento de voo, opção de duas câmeras, câmera 4K, câmera HD, tempo aproximado de voo, 15 minutos, para a gente fazer um vídeozinho curvo aí ó, nossa, está excelente, distância remota, onde o controle alcança, e aí, depois ele acaba vindo sozinho para a base, né, 100 metros, com diversas opções, entende? Então tem muitas baterias, bateria de 1800, 800 milimperio, 3.7 volts, e para carregar essa e lesura demora aí 100 minutos, o tempo considerável, bom então vamos lá, ó, de uma forma geral tá, do aparelho novo, então eu vou ter que configurar novamente, todas as informações, aqui ó, procurar a instalação, ver o carregador, carregador de bateria, aqui ó, aqui ó, nessa parte, essa é a reserva, vem aqui a proteção, para as hélices, só que eu não posso usar, vou deixar aqui bacadinho ó, mais reservas, aqui também, outra parte, manual ó, mais configuração, tá, mais chave, que é o que eu vou fazer, o nosso aparelho em si, já deixei ligado, o controle, com pilhas, já tenho pilhas, tá vendo? Não, 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 não e a caixinha, vamos lá, eu vou fazer a instalação do aplicativo no meu celular, anteriormente a gente faz um testezinho, uma manobra aqui dentro da sala, só para vocês estarem vendo, vamos lá, ele não tem leitor de código de QR Code, vamos a outro método, vamos lá, 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 vamos lá. Bom, vamos lá, agora é hora boa, vamos ver se conseguem ver, eu ativei aquela hora o Wi-Fi, o Wi-Fi do equipamento, tem que ativar ele primeiro, depois com os seus dados móveis, você vai entrar aqui na câmera, só vou fazer um teste manual, ajustar, baixei, subi, rolei, onde eu vou apontar a câmera, ele vai me mostrar, né, vamos lá, teste 1. Vamos lá, teste 1. É isso aí, dentro de casa, infelizmente, eu não consigo manusear ele, já manuseei lá fora, mas agora é final de tarde, então dia legal, está meio frio, então deixa aí nos comentários que tipo de vídeo a gente pode fazer com esse drone. Eu tenho umas ideias legais para poder passear, mostrar, conhecer a minha cidade, quando eu for a casa da minha mãe, quando eu for passear, eu vou levar ele junto, você sabe futuramente que eu estou indo lá em Vitória, ver a terrinha, visitar a praia, visitar o horto e fazer aquelas imagens bonitas. E aí, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, deixa seu joinha, se inscreva no canal se você não é inscrito, já estamos com mais de 140 inscritos. Então, ó, parabéns, brigados, até novo aqui, legal, seja bem-vindo. E aí, o que falta para você se inscrever no canal, hein? Deixa aí nos comentários, vai lá, tá? Dicas, sugestões, compartilha esse vídeo e eu espero vocês no próximo vídeo. E eu fui.